Quando um coração que está cansado de sofrer, encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode, de repente, chegar Quando existe alguém que tem saudade E este outro alguém não entender Deixe este novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tolo fui eu quem não tentei raciocinar Nas tramas do amor que ninguém pode explicar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar Que o amor pode, de repente, chegar Deixe alguém que tem saudade De outro alguém Este outro alguém não entender Deixe este novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tolo fui eu quem não tentei raciocinar Nas coisas do amor que ninguém pode explicar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Pode a saudade apagar Que tolo fui eu quem não tentei raciocinar I não tentei raciocinar Eu tenho a saudade apagar